Vamos ver o Bolatti, limpou bonito o Bolatti, cara a cara com Giovani na trave, aqui é de... Gol! Bolatti do Inter! 26 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre, numa arrancada do volante Bolatti. O lance começou nele, passou pelo também argentino D'Alessandro, Bolatti tirou a marcação, pé direito, na trave e na rede do Giovani, abrindo o placar em Porto Alegre. Bolatti marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro e coloca o Inter na frente, Internacional 1, Atlético Mineiro 0. Ele limpou para o pé direito, está difícil de bater, foi levando o Magno, Daniel Carvalho, o passe bom ali para a tentativa do Galo, passe para o meio, é rede! Gol! Renan Oliveira, do Atlético! Festa do torcedor do Galo em Porto Alegre, 24 minutos do segundo tempo, a trama foi boa, participação precisa do Carlos César, o cruzamento na entrada da pequena área. E o Renan Oliveira se jogou contra a bola para marcar o gol de empate do Galo em Porto Alegre. Segundo gol do Renan no Campeonato Brasileiro, o Atlético empata o jogo. Pela torre espera o cruzamento, Bolatti também, Rodrigo Bonet do Idem, muita gente na área do Galo, na Alessandro, bola por cima, a bola passou por todo mundo, é rede! Mas tem impedimento. O Fabrício entrou agora e colocou a bola na rede, só que o assistente Daybert Pedrosa Moisés marcou impedimento. Você está vendo aí toda a comemoração dos jogadores do Inter, uma dança bonita. O árbitro Pericles Cortez olhou para o assistente só agora, pediu calma, está dizendo que é com ele a parada. O Dorival Júnior vai reclamar com o assistente, o Bolatti já está reclamando faz uma meia hora. Chega o da Alessandro e o Ney também. Foi marcado impedimento, o gol do Internacional está anulado. Torcedor do Internacional chia e muito com o trio de arbitragem, no caso essa dupla, né? O assistente Daybert Moisés e o árbitro Pericles Cortez. O fato é que o assistente levantou a bandeira, Batista, e você flagrou fora do vídeo aqui. Exatamente, já vi que ele não correu para o meio do campo. E agora vamos ver depois o que aconteceu, porque ele está bem lá atrás, bem perto do poste. Teve um desvio no meio da área. Agora vamos ver o posicionamento que ele estava na hora do... E o bandeira estava bem posicionado. O árbitro está confirmando o gol. O árbitro confirma o gol do Internacional sob protestos dos jogadores do Galo. Cruzamento do D'Alessandro. O desvio ali do Leonardo Silva, o Fabrício fechou e colocou na rede. Fabrício marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. O Inter faz 2x1 para cima do Atlético. Cruzamento do D'Alessandro. Leonardo Silva corta para trás. Fabrício fecha e coloca na rede. E aí, o limpo, tem o limite de ao pão de